Ana Paula Justus, compartilha com a gente que chegou na fazenda e ela mostra tudo. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aí o muito like e também se você quer dar dicas, né, deixe seu comentário. Bora! Mãe, um papai e uma tia. E como chama a tia? Não sei. Vamos colocar o nome de Neuza? Neuza? Neu. Não, não é? Como então? Neuza não? Não. Vamos colocar o nome da mãe de Margarida? Ah, combina, Margarida? Margarida gosta? Ô, Vicky, o que você tá indo levar a gente pra ver? O papai, a tia, o pai e a mãe. E o senhorzinho. Olha o pai ali. O pai ali, mamãe. Nossa! Esse é o pai? Não pode pegar o pai e a mãe, porque a roina ele dói muito. É mesmo? Só o senhorzinho. Mas o pretinho... Olha o pai. Olha lá o pai. Oi, pai do pato. O pato é que chama vermelhão. E a mãe, vermelhinha. E o que cai mancha? Manchão. Manchinha. E o que não cai mancha? Fofinha. Que tal? Tá bom? E a mãe pode chamar branquinha, eu acho. Porque eu não aperto ele. Eu só seguro... Eu também não aperto. E faz carinho. Não pode nunca apertar. Não aperto. E a mãe pode chamar branquinha. Ele fez cocô no seu japão, Vicky! Que mojo! Ai, não, Vicky! Agora o seu japão tá cagado! Não solta ele, Vicky! Vai machucar o pato! Põe ele na grama! Cuidado, tá? Põe ele na grama! Vai garotinho, aí... Vai dar uma manhã! Meu pote caiu na manhã! Mas ele vai morar lá comigo no apartamento! Eu pote! Aqui são cinco tucanos! Olha que coisa mais linda do mundo! Eles estão todos lá em cima! Um, dois, três, quatro, cinco... Sete tinham! Os outros foram pra outra árvore! Olha lá, olha lá! Meu Deus, que lindo! Um, dois, três, quatro...